Você quer aprender a simpatia poderosa para atrair o dinheiro até a você? Simples, fácil e prático de se realizar? Então fica aqui comigo que eu vou ensinar pra você agora isso. Olá, sejam todos muito bem-vindos ou cultos aqui do canal. Eu sou o Murilo e quero ensinar hoje pra você uma poderosa simpatia para atrair muito, mas muito dinheiro na sua vida hoje. Gente, essa simpatia para atrair o dinheiro é muito simples para você realizar. Você pode fazer dentro da sua casa, você pode realizar ela quantas vezes você quiser. Simples, sem muita dor de cabeça e claro, acreditando com muita fé que vai dar certo e no poder das palavras. Antes da gente começar, eu vou falar pra vocês o que é preciso para você conseguir realizar essa simpatia para atrair muito dinheiro em nossa vida. Primeiramente vai ser necessário um copo de vidro, água pra você colocar dentro do copo, e uma moeda de um real. Bom, enquanto você vai pegar agora os itens necessários para a gente fazer a nossa simpatia para atrair muito dinheiro, eu quero explicar o processo que a gente vai utilizar a água, o copo e a moeda, para que você possa entender além do que você está fazendo. Não apenas só fazer a simpatia, mas sim entender como é que funciona todo o fluxo dela, como é que a simpatia funciona de verdade e a forma correta para você poder atrair o dinheiro até você. Bom família do canal, a água é uma fonte pura de riqueza do universo. Existem já diversos estudos que comprovam que a água é a que ela envolve toda a nossa vida. Tudo está de volta em torno da água. E não é à toa que nosso corpo possui 75% total de água. Isso já prova que a água é essencial para a nossa vida, para a vida de todo mundo e do planeta Terra. Quando você fala para a água coisas positivas para ela, as moléculas da água se expandem. Elas ficam muito mais belas, bonitas. Você pode reparar que a água pode ainda se tornar ainda mais cristalina, porque você está enviando energias muito boas, energias positivas para essas águas. E por isso elas tendem a ser mais lindas, belas. E isso não sou eu que estou falando, é comprovado pela ciência já. Então, eu quero que você imagina dentro do nosso corpo agora, que possui 75% de água. Se você é sempre uma pessoa positiva, uma pessoa que sempre fala palavras boas. E isso de alguma forma vai estar expandindo dentro de você para fora do universo, porque nosso corpo é 75% água. Então, só imagina isso por um segundo. É o que eu sempre falo para vocês e o que eu tento sempre ensinar para vocês aqui no nosso canal. Se você se tornar positivo, porque você vai atrair para você dentro da sua vida a prosperidade, a abundância. Então, só pense um pouquinho nessa parte. Seja uma pessoa positiva e você vai descobrir que o mundo inteiro está aberto para você. Então, agora eu quero que você imagine se você é uma pessoa negativa, que só reclama da vida, dizendo que ela não presta, que nada funciona para você. Que você só está afundando cada vez mais. Adivinha o que você está atraindo para você? É, amigos do canal. É exatamente isso que você está pensando. Você é aquilo que você atrai. E se você realmente é uma pessoa negativa, que fala que nada funciona, nada presta, realmente isso vai acontecer sempre com a tua vida. Tudo começa de dentro para fora. Então, tome cuidado com as palavras que você profetiza, com o que você pensa. Porque você está depois manifestando para o universo esse pedido e desejo. Mesmo que você não queira se falar, eu penso positivo. Mas você realmente, dentro da sua mente aqui, você está falando, não funciona, não presta, não adianta. Porque senão você vai materializar a forma negativa na sua vida. Então, torne-se positivo a partir de agora, nesse momento. Nessa simpatia, iremos usar a água por esse motivo. Pela sua grande fonte de poder, fonte de riqueza, que ela tem para atrair nela mesmo. O copo, ele é apenas um recipiente. Pense nele como se ele fosse o nosso corpo. E a moeda de dinheiro é a prosperidade que você deseja atrair para você, para a sua vida. Não precisa pegar mais moedas. Apenas uma moeda é o suficiente. Porque isso prova que não queremos ser uma pessoa gananciosa. Queremos ser apenas o necessário para pagar as nossas contas e comprar aquilo que a gente mais deseja na nossa vida. Então, eu espero que você já tenha em mãos todos os ingredientes necessários para a gente poder começar a realizar agora a nossa simpatia para atrair muito dinheiro. E se você gosta do nosso canal, torne-se apoiador, torne-se membro e se inscreva aqui abaixo. Porque eu ensino para vocês diversas orações, magias, rituais, todos os dias aqui no nosso canal. Também você pode ajudar adquirindo nosso livro de orações e magia oculta. O link vai estar aqui na descrição. Então, sem mais demoras, vamos dar início. Nesse momento, eu peço para que você esteja relaxado, com a mente limpa, pura, sem pensar em nada. Nesse momento, tire as suas dificuldades, tristezas e angústias. Pegue o seu copo e encha de água. Não precisa ser muito até a boca não, tá gente? Pode ser um pouquinho abaixo, tá? Não precisa encher muito não. Essa água, ela pode ser da torneira mesmo, se você não tiver outra opção. Mas o mais ideal seria uma água pura. Com muita fé, muita fé, pegue a tua moeda de um real e mentalizando o que você mais deseja. Coloque dentro do teu copo. Agora, eu peço para que você com a mão direita, coloque em frente ao seu copo. Feche os seus olhos nesse momento. Mentalize o seu pedido. Mentalize energias positivas. Você levando para esse copo. E vamos repetir essas frases que eu vou ensinar para vocês agora. Eu sou rico. Sou uma pessoa muito próspera. Eu sou um ser divino. E eu consigo tudo o que eu quero. Com esta moeda, dentro deste copo de água, que leva consigo as minhas intenções e os meus pedidos. Eu recebo toda abundância financeira em minha vida. Eu estou recebendo a prosperidade abundantemente com este copo de água. Eu recebo agora do universo e envio a energia da prosperidade para este copo, para que possa receber e vibrar a mesma energia para sempre atrair dentro da minha casa. Eu agradeço esta água, que está purificando as minhas finanças e trazendo a prosperidade e aumentando o meu dinheiro, trazendo para mim a minha alegria. Maravilhosa água, maravilhosa água, que traz rios de dinheiro para a minha vida. Abençoada és você para mim, que traz tudo de bom e melhor. Eu só tenho a te agradecer. Agora você vai deixar este copo em algum lugar da sua casa durante 3 dias. E você deve falar estas palavras para a água todos estes 3 dias. Após estes 3 dias, você pode despejar a tua água numa plantinha ou no seu terreno de sua casa, aonde que tenha terra pelo menos. De preferência. Já a moeda deve ficar com você durante 7 dias, para que ela possa magnetizar e atrair o dinheiro na sua vida. E depois você pode renovar as forças dela novamente com esta simpatia. Muito obrigado a todos e não se esqueça de ver o que eu estou preparando agora para vocês. Oi, olha eu aqui novamente. Olha só, separei dois vídeos aqui para você escolher e que pode ajudar muito nas suas orações. Então, muito obrigado por ficar aqui comigo até agora. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui. Uma playlist muito poderosa e uma oração especial para você que pode te ajudar. Muito obrigado por ficar aqui comigo. Tchau, tchau.